A Oceantech quer estar presente em todos os aquários. Então, desenvolveu a Sea Runner 6000, uma bomba de circulação para aquários de até 100 litros. Com um design pequeno, discreto e inovador, essa bomba de circulação possui modos de configurações para simular ondas e dar movimento aos corais. Com fixação magnética e um inovador sistema anti-ruído, as bombas Sea Runner 6000 ou 10000 possuem um belo controlador. Nesse vídeo, vamos fazer algumas configurações para você aprender um pouco mais sobre a Sea Runner. O botão S é o modo de seleção entre o horário e as suas configurações. A tecla M é a mudança, onde você vai passando os números do display. A tecla mais aumenta os números de acordo com cada programação e cada coluna. E a tecla F para a bomba por 10 minutos. Esse é um recurso muito utilizado na hora de alimentar seus peixes. Após instalado o equipamento no seu aquário, você deve então ajustar o horário conforme o seu horário atual. Aqui no meu caso são 19 horas e 15 minutos, o horário que eu estou gravando esse vídeo. Com o botão S eu seleciono o modo horário. Com o botão M eu seleciono qual número de display eu desejo alterar. E o botão mais eu subo até o número desejado. Pronto, já adicionamos o horário atual na nossa controladora. Agora vamos então configurar a nossa bomba e ver também o que ela é capaz de fazer. Quando apertamos a tecla S, apresenta-se 4 dígitos. E é muito importante você saber que cada um deles significa um item da nossa programação. O primeiro dígito, esse que está piscando, representa o período. E aqui dentro dele temos 5 opções. O período número 1 representa das 5h30 às 7h30 da manhã. O período número 2 é referente às 7h30 às 9h da manhã. O período número 3, das 9h às 14h. O número 4, das 14h às 16h30. E o período número 5, das 16h30 às 5h30 da manhã. Então, para cada um desses 5 períodos, precisamos fazer uma configuração específica. Conforme o que você deseja configurar aí, para estar acontecendo dentro do seu aquário. Seguimos então com a tecla M e vamos para o próximo dígito. Aqui é a potência, que vai de 1 a 4. Onde 1 representa 40% da bomba, 2, 60%, 3, 80% e 4, 100%. Que é a potência máxima aí de fluxo de água. Seguimos em frente então, clicando na tecla M e vamos para o terceiro dígito. Esse é o tipo de onda. A onda número 1 são ondas com espaçamentos maiores. A número 2, um pouco mais suave. A número 3 é um fluxo contínuo, sem onda. A bomba fica ligada direto. E a número 4 é intercalada com diferentes tipos de onda. Apertando a tecla M, vamos para a nossa última configuração. E aqui vamos definir a velocidade da intensidade da nossa onda. Que vai de 1 a 8, sendo que 1 é a mais rápida e 8 a mais lenta. Observe que conforme os números mudam, o tempo que a bomba pulsa muda também. Agora repita essa mesma configuração para cada período desejado e corta o seu aquário. E aí Entали E aí E aí E aí E aí Obrigado.